Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A poesia de hoje é Resumo do Outono, de Júlio Cortazar. No cofre da tarde, cada pássaro é um ponto de lembrança. Às vezes, surpreende que o fervor do tempo retorne sem que um corpo retorne e sem que motivo retorne. Que a beleza, tão breve em seu amor violento, mantém um eco na descida da noite. E então? O que mais poderia estar com os braços para baixo, o coração empilhado e aquele gosto de poeira que era rosa ou vermelha? O voo excede a asa, sem humildade, sabendo que o que resta é conquistado na sombra pela obra do silêncio. Que o galho em sua mão, que as lágrimas escuras são herança, o homem com sua história, a lâmpada que brilha. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais! 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 Obrigado.